Caramba, garoto, esse negócio de 40 tá chato, hein, meu? Nossa, tá insuportável, dá bem demais. Você já viu aquela música? A gente podia dançar, né? Você já viu aquela música da Viva Souza? Já. Brava? Nossa, é da hora. Vamos gravar? Agora, agora, já? Vamos lá, vamos lá. Vamos, vem. Não vou parar, não vou parar. Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar e tá no teu olhar Se eu conversei vou terminar, então Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a Luísa é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a Luísa é brava e você vai Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar e tá no teu olhar Se eu conversei vou terminar, então Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a Luísa é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a Luísa é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a Luísa é brava e você vai Uh, uh